Só mesmo o milagre pra São Paulo não parar Ainda resta uma esperança Um dia tudo trava, vai virar uma lupança Você vai ver, o bicho vai pegar Só mesmo o milagre pra São Paulo não parar Ainda resta uma esperança Um dia tudo trava, vai virar uma lupança Você vai ver, o bicho vai pegar Tem que mudar, fazer mudança Os nossos governantes tem que escutar alguém Tranquilizar, ter esperança Preciso urgentemente do Marra 3 Tem que mudar, fazer mudança Os nossos governantes tem que escutar alguém Tranquilizar, ter esperança Preciso urgentemente do AeroTrem Só mesmo o milagre pra São Paulo não parar Ainda resta uma esperança Um dia tudo trava, vai virar uma lupança Você vai ver, o bicho vai pegar Só mesmo o milagre pra São Paulo não parar Ainda resta uma esperança Um dia tudo trava, vai virar uma lupança Você vai ver, o bicho vai pegar Tem que mudar, fazer mudança Os nossos governantes tem que escutar alguém Tranquilizar, ter esperança Preciso urgentemente do AeroTrem Tem que mudar, fazer mudança Os nossos governantes tem que escutar alguém Tranquilizar, ter esperança Preciso urgentemente do AeroTrem Só mesmo o milagre pra São Paulo não parar Ainda resta uma esperança Um dia tudo trava, vai virar uma lupança Você vai ver, o bicho vai pegar Só mesmo o milagre pra São Paulo não parar Ainda resta uma esperança Um dia tudo trava, vai virar uma lupança Você vai ver, o bicho vai pegar Tem que mudar, fazer mudança Os nossos governantes tem que escutar alguém Tranquilizar, ter esperança Preciso urgentemente do AeroTrem Tem que mudar, fazer mudança Os nossos governantes tem que escutar alguém Tranquilizar, ter esperança Preciso urgentemente do AeroTrem V Pro-حم-Trem Um dia do AeroTrem Ano Obrigado.